E as coisas lindas são mais lindas, quando você está, onde você está, hoje você está, nas coisas tão mais lindas, porque você está. Vai, vai por mim, balanço de amor é assim, mãozinhas com mãozinhas pra lá, beijinhos e beijinhos pra cá, vem balançar, amor é balanceio, meu bem, só vai no meu balanço quem tem carinho para dar. O meu coração flutua, nessa tua divindade, é tão bom a gente amar, sentir felicidade. E eu que sou um beija-flor, quero o pó além do seu amor, pra te dar muito carinho, mil beijinhos de mansinho. São tolices que penso sobre você, você não pensa em mim, porque andamos na mesma rua, vivo sonhando, imaginando você, imagino pegadas e as vou seguindo. O meu amor é teu, o meu desejo é meu, o teu silêncio é um véu, e o meu inferno é o céu, pra quem não sente culpa de nada. E se não for valeu, e se já for, adeus, o dia amanheceu, levante as mãos para o céu e agradeça, se um dia encontrar um amor, um lugar. Essa cor não sai de mim, bate finca a pé, a sangue de rei até o sol nascer amarelinho, queimando o mansinho, cedinho, 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 cedinho. Corre e vai dizer pro meu benzinho, um dizer assim, o amor é azulzinho. Corre e vai dizer pro meu benzinho.